E nesse vídeo, o comparativo entre o lançamento Evo 11 e o smartwatch Amazfit Bip, o queridinho da galera que traz aí custo-benefício Então você que está querendo comprar um smartwatch novo ou o seu primeiro smartwatch, enfim, você está pesquisando e está em dúvida Será que eu compro um Evo, que é um smartwatch que muita gente está falando agora e é bacana e tudo mais Ou eu vou no Bip, que é uma coisa mais tradicional, que todo mundo já conhece Enfim, então fica essa dúvida Vou explicar para vocês durante o vídeo Lembrando que na descrição tem o link de review do Evo 11 e o link de review do Bip E também o link de compra para você poder comprar Lá da China, mais barato, claro, demora um pouco mais, 30, 40 dias Às vezes um pouquinho mais, 45 dias, 50 dias em média, no máximo Acho que é um pouco confuso, mas enfim 30, 45 dias é a média Às vezes demora um pouco mais, 45, 50 dias E acaba, às vezes, sendo o máximo de tempo que a galera leva para receber um smartwatch lá da China Normal Mas, se você quiser comprar do Brasil, também tem link aí na descrição Recebe bem mais rápido, lógico, paga mais caro, mas tem essa vantagem de receber muito mais rápido Uma semana, 5 dias ou menos Enfim, e vamos lá para o comparativo Bom, para começo de conversa, eu tenho aqui dois smartwatches que são bem opostos, na minha opinião Por quê? O cara que compra um Xiaomi, normalmente ele não compra outra marca Ou se ele compra, ele pesquisa muito, muito Normalmente a galera que compra Xiaomi não vai em outras marcas Eu sei disso porque eu já comprei muito Xiaomi e realmente a qualidade é muito boa Então a pessoa fica naquele receio, né? Será que eu vou comprar um Ivo, uma marca que eu nunca vi? Não conheço direito, sei que está famosa agora, mas não conheço Então, a Xiaomi tem uma qualidade realmente absurda E a questão aqui é ver se esse Ivo consegue chegar perto aí da qualidade de um Xiaomi Se vale a pena você ir num Ivo e qual o motivo de você ir nesse Ivo Vou explicar tudo nesse vídeo Vamos lá Para começo de conversa, o Bip, ele tem uma tecnologia sensacional Que a tela fica acesa o tempo todo E isso não sacrifica a bateria Você tem uma bateria que dura aí tranquilamente 15 a 20 dias É um smartwatch excepcional na parte de bateria Um dos melhores, se não aí o melhor atualmente na questão de bateria Que te parece uma tela colorida com muitos recursos E que dura pra caramba Enfim, é realmente sensacional O Ivo 11 é um modelo atualizado da linha Ivo Então ele traz algumas modificações, algumas melhorias bem interessantes Lá no review eu mostrei tudo em detalhes Aqui não vai dar para mostrar porque senão o vídeo fica muito longo Mas eu vou comentar rapidamente Vamos lá, começando pelo design O Ivo 11, ele traz esse design aqui bem interessante Tá parecido aí com os produtos da Apple E ele foi atualizado em relação aos Ivos anteriores Agora ele tem uma saída de som aqui diferente É diferente do 10 e do 9 É uma saída de som mais discreta Então bem mais bonita na minha opinião O som dele foi otimizado, então ele tem um som bem melhor Porque ele consegue receber e fazer ligações Então tem esse grande diferencial Você também consegue escutar música através da série de som Então é bem interessante Uma qualidade bacana Melhorou em relação aos anteriores No lado direito você tem aqui o botão para ativar a tela Desativar, que é um botão bem suave E aqui o botão para você ativar também e mexer nas funções Tem o microfone A diferença aqui no círculo é que agora é preto Antigamente era vermelho Então ficou mais bonito na minha opinião O acabamento dele é em metal De ótima qualidade Ao toque, você toque e realmente sente Que é um produto aí com uma construção legal Não é um produto mal feito Realmente uma peça bem encaixada Sem rebarba, bem feitinha Na parte de trás você tem o acrílico Que deixa o smartwatch bem confortável no pulso Não é um smartwatch que cansa Você pode utilizar o dia todo que realmente não cansa A pulseira que vem nele é ótima Eu já comentei isso É uma pulseira bem parecida com as pulseiras do Apple Watch Os primeiros Apple Watch, Apple Watch 1 e tudo mais Então é uma pulseira muito, muito confortável Super agradável Então no pulso é um smartwatch que realmente não cansa E o legal é que você consegue trocar as pulseiras E colocar pulseiras aí do Apple Watch Então tem essa grande vantagem É bem personalizável No pulso como comentei Muito agradável, muito confortável O ângulo de visão é ótimo Você consegue ver a informação tranquilamente mesmo aqui virado No sol você não tem problema para ver essa tela A tela é bem forte, o brilho é muito forte O brilho aqui está no mínimo para poder gravar Mas no máximo esse brilho aqui é realmente muito forte Eu não recomendo zero no máximo porque gasta mais bateria Mas se você precisar porque o sol está muito forte Deve aumentar no máximo Você não tem problema com o sol Realmente é uma tela muito legal Com bastante saturação, contraste Eu gosto bastante das cores São bem vivas, então está bem legal Indo para o Bip Como eu falei, ele tem essa grande vantagem Da tela ficar acesa o tempo todo Depois eu comento melhor sobre ela Uma tela que é bacana, é boa Mas tem ali os seus defeitos Que eu acabo não curtindo tanto Mas já comento Eu gosto muito do acabamento do Amazfit Bip Ele tem aqui esse acrílicozinho Muito legal Dá um efeito aí black piano excelente Fica muito bonito O logo da marca aqui Embaixo você tem uma peça feita de plástico Mas muito bem feita, muito bem construída Tem uma textura agradável Você tem aqui também O botão para ativar a tela E aí mexer nas funções do smartwatch Aqui o sensor para você medir batimento cardíaco Não mostrei no Ivo Acabei passando Mas mesma coisa Tem o sensor O sistema de carregamento No Ivo é parecido com o do Apple Watch É por indução Você encosta Embaixo ele gruda via imã E começa a carregar Bem legal Aqui também é bem parecido Ele meio que gruda aqui E começa a carregar Você tem também a possibilidade De remover a pulseira E colocar pulseiras de outras cores Então o Beep também é bem personalizado nessa parte Você encontra pulseiras facilmente No site que eu deixei na descrição Você encontra pulseiras do Beep Encontra pulseiras do Apple Watch Então nessa parte é bem tranquilo Ele tem aqui um fecho bem bonito É simples, é de plástico Mas é bonito É bem cavadinho A pulseira dele É muito confortável Não é tão confortável Quanto do Ivo Mas é bem confortável É bem tranquilo Dá para usar o dia inteiro também Que não cansa A grande vantagem do Beep É que ele é muito leve Então é um smartwatch Que você nem sente Que está usando Realmente é muito confortável E no pulso Como eu falei agora Conforto absoluto O smartwatch Fica bem bonito Gosto bastante Ele não é tão espesso Ele tem uma espessura Ok A tela Excelente Você consegue visualizar bem a informação Se o brilho estiver bem forte Também no sol Você não vai ter Grandes problemas Para visualizar a informação Então Nessa parte Ele também está show Vamos lá para as funções No Beep Para poder desativar a tela Ou Desbloquear a tela Não desativar Perdão Desbloquear Você não consegue Tocando Aqui na tela Porque ele tem um sistema de bloqueio Que é bem bacana De segurança Já que a tela fica acesa o tempo todo É interessante ter esse bloqueio Então quando você aperta o botão Ele desbloqueia No meu caso aqui Acabou de desbloquear Ele faz a animação E aí quando você toca novamente Você consegue ter acesso Às funções E se você segurar apertado Aqui no Beep Ele tem aqui um atalho Que você pode acessar Por exemplo Um modo de atividade física Então ele já inicia o modo Inclusive tem GPS Para monitorar Todo o percurso que você fez O Ivo também Tem GPS Também consegue monitorar O percurso que você fez Então Aqui você consegue Por exemplo Ter acesso às notificações Arrastando De cima para baixo Tem um modo aqui Que ele desativa as notificações Para você poder dormir tranquilo Arrastando para o lado Tem todas as funções Você tem aqui o status Que te dá o resumo Do seu dia a dia Bem legal Deu um toque no botão Ele volta Exercites Aqui está escrito mesmo Exercitar-se E você tem aqui Corrida Esteira Ciclismo Andar Enfim Todos os principais modos Que as pessoas Acabam utilizando Aqui as configurações De esporte Os smartwatches Da marca Mazefit Bip Te dão essa opção De configuração O GTR Que eu trouxe para vocês Esses dias Também tem isso E aí você Bússola Bem interessante Bem interessante Ajustar Ajustar o brilho Opa Deixa eu voltar aqui Ajustar o brilho O brilho está no mínimo Por que eu uso o brilho no mínimo? Porque quando o brilho está mais forte Acontece Ele destaca muito a tela Então destoa muito do resto do smartwatch Parece aqueles smartwatches mais simples Então eu deixo no mínimo Que o sistema Que se integra mais Ao restante Do corpo Do smartwatch A tela se integra mais A parte frontal Do smartwatch Então o maior problema do Bip Na minha opinião É essa parte da tela Quando você coloca o brilho Ele destoa muito Olha como é que fica Fica feio Eu não gosto Então quando eu uso o Bip Eu uso vários smartwatches Umas semanas um Umas semanas outro Às vezes um dia eu uso um Um dia uso outro Então eu uso ele no mínimo O jeito que eu gosto Lógico Tem gente que não se incomoda com isso Eu me incomodo Estou falando para vocês Tem outras opções Aqui para encontrar o celular E tudo mais Então ele é bem personalizável Muito completo Bom Indo para o Evo 11 Segurando apertado Ele tem aqui diversas watch faces Inclusive nessa versão nova Trouxe aí Muitas watch faces novas Que são bem legais Bem bonitas Então nessa parte Está show Infelizmente o Evo Ele é limitado nessa parte O Evo 11 pelo menos Você não consegue baixar Novas watch faces nele As que vieram nele É O que tem O que você vai ter que utilizar Vamos dizer assim Para sempre Pelo menos As watch faces que vêm nele São boas Tem qualidade legal São bem bonitas Ele tem aqui diversos atalhos Para você ver Várias informações Aqui Os seus passos Os quilômetros que você andou Tem também aqui Monitoramento do sono O Leo Quando você arrasta para o lado Ele mostra o histórico Te mostra várias informações Você não precisa acessar o aplicativo Para ter todas essas informações Lógico Pelo app tem um resumo Muito mais completo Mas aqui Ele te dá muita coisa Aqui para você medir Batimento cardíaco Pressão arterial Aqui os atalhos Para você ativar O menu 2 e 1 Ativar o bluetooth Ativar o modo noturno O modo que vibra O modo que sai som Bem legal O menu 2 É o colmeia Tá E o menu 1 Deixa eu voltar aqui É aquele Forma de lista Eu prefiro o colmeia Outra coisa É esse beep Que ele está fazendo Tá Vem o original de fábrica Mas você pode tirar esse beep Deixa ele silencioso Somente com vibração Aí fica A seu Critério Vamos lá para as funções Arrastando aqui para o lado Você tem as funções Eu não vou abrir função por função Como eu fiz ali no Beep Senão vai demorar muito E aqui tem mais Ícones Tem mais coisas Então acaba demorando mais Passando rapidinho O Ivo11 Ele tem aqui O sistema de ligações Então você consegue receber Ligações Fazer ligações por ele E também receber ligações Do WhatsApp Aqui na parte de cima Eu já comentei antes Mas ele tem sistema de Que mede batimento cardíaco Pressão arterial O Beep também tem o sistema Que mede batimento cardíaco É ali naquele menu status Ele não tem o sistema Que mede versão arterial Aqui SMS Então se você receber o SMS Aparece aqui também Lógico Os dois recebem notificações De aplicativos WhatsApp, Facebook Então aparece na tela A diferença É que o Ivo11 Você tem aqui Esse íconezinho do WhatsApp E do Facebook Então se você recebeu Uma mensagem do Facebook E do WhatsApp E você não viu Elas ficam armazenadas Nesses ícones Já o Beep Fica armazenado Naquele menu Que eu mostrei para vocês Uma lista Com as últimas notificações Você tem também Um sistema que monitora O seu sono Bem legal Tem aqui o esquema Que você Pode fazer foto à distância Pode controlar O player de música Do seu celular Inclusive você pode Escutar música por aqui Para sair de som Bem legal Previsão do tempo Para encontrar seu smartphone Cronômetro Tem timer Tem calendário Tem calculadora Então bem comprado Nessa parte Também Alarme O que mais que eu não falei Eu acho que é isso Tem também O lembre-se de dentarismo Para você Dar uma levantada Esticar a cada hora O Beep Também faz isso E tem aqui Os modos de atividade física Tem rolê aqui São quatro Então você tem aqui O caminhado Quando você abrir o modo Automaticamente Ele já começa A monitorar Via GPS Monitora tempo Passos Calorias Quilômetros Então ele monitora tudo Para você Bem legal Depois você pega O aplicativo Baixa o mapa Ele te mostra a rota Que você Percorreu E tudo mais Então em termos de funções Ele é bem completo Tão completo Quanto o Beep Bom Na questão de bateria Aí não tem Para ninguém O Beep É muito difícil De ganhar dele Bateria já comentei 15 20 dias Tranquilamente Depende do uso Se você usar muito GPS Muitos modos De atividade física Aí a bateria vai drenando Mais rápido Mas um uso comum Um uso aí Que você faz uma caminhada Aqui e ali Recebe notificações 15 20 dias em média Bem tranquilo Isso com a tela Acesa o tempo todo Uma tecnologia Realmente top Já o Ivo Ele é bem mais limitado Nessa parte A bateria vai durar Em torno de Um dia e meio A dois dias Se você levar em consideração Que ele se inspira Vamos dizer assim Num Apple Watch Que também dura Um dia e meio A dois dias Tá ok Um Apple Watch Custa 20 30 vezes mais Que um Ivo Então eu acho que Se você levar em consideração Essa comparação Tá ok Mas se você quiser Um smartwatch Que a bateria dure muito Eu sempre falo Ivo não é o smartwatch Pra você Ele não tem uma bateria Que dura tão bem Em compensação Ele tem uma tela Realmente muito boa Eu gosto bastante Da tela do Ivo É uma tela Bem vibrante É uma tela Com uma saturação ótima Cores bem vivas Um bom contraste Uma tela realmente Sensacional Ela tem aquele pequeno problema Que a borda é um pouco grande Porém Então ainda A tela é ótima É maior que a tela do Bip Então em termos de tela Ele tá muito tranquilo E até por isso Que a bateria não dura tanto É uma tela que tem um brilho Bem forte Então drena bastante a bateria Eu acho que se a tela Tivesse um brilho mais fraco Duraria aí A bateria dele duraria Uns 3, 4 dias Provavelmente Mas como é bem forte Realmente acaba gastando Mais bateria Questão de certificação O Bip Prova d'água Então você pode entrar na piscina Você pode tomar um banho com ele Não recomendo água quente Para nenhum smartwatch Então banho quente Piscina quente Não é recomendável Para o Bip Nem para nenhum Mas um banho gelado Uma piscina gelada Tranquilo Tá na rua Pegou chuva Molhou o Bip Não tem problema Vou lavar a mão para comer Molhou o Bip No pulso Não tem problema Já o Evo Ele tem a certificação IP34 Ou seja Vou tomar banho com o Bip Desculpa Com o Evo 11 Jamais Não pode Vou lavar a mão E o Evo 11 Está no pulso Tranquilo Estou na rua Para se chover Cai um pouco de água no Evo Tranquilo Vou entrar na piscina Jamais Então você não pode Estar na piscina Com o Evo Então é uma certificação Que tem que ter mais cuidado Não é tão à vontade Quanto no Bip Bom, então como eu comentei no começo do vídeo São produtos Bem diferentes Eu sei que muita gente Gosta dos dois Ou está atrás de um dos dois Ou está procurando um comparativo dos dois Porque realmente os dois chamam a atenção Mas eu acho que quem compra um Evo Não compra um Bip Quem compra um Bip Não compra um Evo São produtos diferentes O Evo, na minha opinião É um produto para quem quer Um smartwatch aí Bem style Aquele smartwatch realmente Para chamar a atenção Um relógio bem bonito Bem agradável Que dá para usar, por exemplo Uma coisa mais social Uma coisa, sei lá Importante Uma reunião Algo assim Que você tenha um relógio ali Bem estiloso Ou ir À noite sair Com os amigos Enfim Aquelas coisas Que você precisa de um relógio mais estiloso Então O Evo É mais para isso E claro De quebra Ele acaba monitorando sua saúde Sua atividade física Te mostra notificações E tem uma tela bem legal E dá para personalizar as pulseiras Já o Bip Apesar de ser um smartwatch sensacional Que eu curto muito A única coisa que eu não gosto tanto dele Como eu comentei É a tela Mas de resto Ele é excepcional Ele é mais simples É um smartwatch Que é mais simples Ele não é tão sofisticado É um produto de baixo custo da Xiaomi Então A Xiaomi procura fazer aqui Um produto muito bem acabado Mesmo sendo de plástico Com muitas funções Com muitos recursos Com muita qualidade Mas é um produto de baixo custo Então Ele acaba tendo aí Uma tela menor Não é uma tela tão legal Ele acaba sendo um pouquinho mais simples Como eu falei É bem acabado Mas é mais simples Então na minha opinião Não é um smartwatch Tão interessante assim Para você sair Para uma coisa mais importante Ele é mais simplesinho A minha visão Pode ser que para você Seja perfeito Para sair Esse tipo de coisa Pode ser que para você Não seja um problema A minha visão Minha opinião Estou passando aqui para vocês Gostos dos dois Aí você compra O que estiver mais de acordo Com o seu perfil Eu acho que esse é mais O meu perfil Eu acho que esse outro É mais o meu perfil Então você compra aí O que se encaixa melhor No seu estilo Beleza? Na descrição Tem o link de review Dos dois E também tem o link De compra dos dois Você pode comprar no Brasil Ou na China Como eu falei Na China Mais caro Desculpa Mais barato Mas chega mais devagar Demora mais para chegar E no Brasil Mais caro Só que chega muito mais rápido É isso Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo